Esse filme representa uma história fictícia de uma hospedagem em um hotel em Mônaco. E ao tomar um café da manhã, me surge uma inspiração sobre a cafeína, o componente essencial do café. O hotel existe, mas eu não estive lá. Foram várias montagens muito interessantes, em que eu me baseei em uma foto, sim, uma foto, uma foto que eu vi na internet. E mostrava um sabão luxuoso de um hotel, e de um lado mostrava umas mesas de umas cadeiras. Então eu pensei, por que não entrar nessa foto? E por que não sentar nessa cadeira? E por que não tomar uma xícara de café? E por que não ir mais além? Colocar a xícara de café com um pires sobre aquela mesa? E aí, como é que eu consegui fazer tudo isso? Com recursos caseiros? Mas deixando de lado essas montagens, esse é um excelente tema para você usar em um trabalho de química. Ou numa escola de nígio médio, ou numa faculdade, cujo tema seria cafeína. Você que está tendo dificuldades para encontrar um tema de química, aproveite o vídeo. É tudo aí. E bem detalhado. Uma das coisas que eu gosto muito é de tomar um bom café. Não faz tanto tempo, os médicos pediam que as pessoas tomassem menos café. E até proibiam para os cardiopatas, eles consideravam malífico o seu efeito estimulante. E quando bebemos um café, logo lembramos de uma substância chamada cafeína. Mas a cafeína não deve ser considerada como sinônimo de café. Ela é apenas uma das centenas de substâncias encontradas no café. E é a substância que mais se preserva no café, devido a ser uma substância termoestável. Ou seja, ela resiste a temperaturas que os grãos são submetidos. A cafeína não é encontrada apenas no café. Ela está presente no chá preto, na erva mate, no guaraná, no chocolate, em alguns refrigerantes, em vários produtos alimentícios, produtos farmacêuticos, como por exemplo, energéticos, com premissos para gripe. Também em cosméticos, como o creme anticelulite. Então, por essa ampla variedade de fontes alimentares e não alimentares, a cafeína é considerada hoje a substância mais consumida em todo o mundo. Aqui está a molécula de cafeína. Estando aqui neste suntuoso hotel de Mônaco, admirando essa arte, produzida pelo homem, Mas, nesse momento, vamos admirar esta arte da natureza. Vamos admirar essa suntuosa molécula. A cafeína é um composto orgânico da família dos alcaloides, mais especificamente do grupo das xantinas. Os alcaloides, por sua vez, são aminas cíclicas, que apresentam anéis heterocíclicos, contendo nitrogênio. Além de ser um alcaloide, a cafeína é uma amida. Ou seja, é uma substância que apresenta nitrogênio ligado a um grupo carbonila. Falando especificamente sobre a cafeína, especificamente sobre a molécula de cafeína, seu maior efeito é ser um estimulante do sistema nervoso central. Não possui nenhum valor nutricional. Farmacologicamente falando, a cafeína, quando ingerida após uns 5 minutos, ela é encontrada em todo o corpo. E seus principais efeitos, de imediato, são o aumento do metabolismo, da concentração e da energia, o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, do trato biliar, do trato gastrointestinal e das partes do sistema vascular. É facilmente absorvida por via oral e atinge um pico plasmático, ou seja, o ponto máximo no sangue, entre 1 a 2 horas após sua ingestão. A sua meia-vida plasmática, de 3 a 7 horas. A cafeína, por ser um estimulante do... Um estimulante foi incluída como substância considerada doping nos esportes, até o ano de 2004, quando ela foi retirada dessa lista de substâncias restritas. Agora, os atletas, agora podem consumir a cafeína sem medo de violar o código. Nas últimas décadas, essa substância possui uma vasta drama de estudos, no sentido de averiguar seus efeitos, seus efeitos farmacológicos. Ela tem sido usada no tratamento da apneia lenotal, em quadros de dor e como adjuvante da... eletrocomvusoterapia. Pode ser usada como medidor da função empática, no diagnóstico da... hipertemia maligna, por exemplo. Pode ser útil no aumento da resistência física. Novos estudos têm associado a cafeína a um efeito positivo na prevenção do mal de Parkinson. Mas, seu estudo crônico pode causar aumento de risco para neoplasia gastrointestinais e cardiopatia, além dos riscos aumentados na gestação, aborto, redução do peso fetal, potencialização de agentes teratogênicos. Lembrando que esses estudos, eles são... são controversos. O uso da cafeína em excesso pode provocar nervosismo, irritabilidade, um estado de ansiedade, dificuldade de concentração, mal-estar gastrointestinal, insônia e, em alguns casos, tremura nas mãos. A intoxicação da cafeína pode causar vômitos, cólicas, abdominais, confusões, arritmias, havendo necessidade de cuidados intensivos. agora, a dose letal da cafeína para o ser humano é de cerca de 10 gramas. Só para lembrar, uma xícara de café contém cerca de 125 miligramas de cafeína. A cafeína é um pó branco, é extremamente sorrubra em água, quente, não tem cheiro e apresenta um sabor amado. Ela também é um alcaloide. O alcaloide significa semelhante aos álcooles e, consequentemente, os alcaloides possuem propriedades básicas ou alcalinas. Assim, a cafeína é básica. Agora vamos entender bem a molécula de cafeína. Para entender a molécula de cafeína, nós temos que olhar as moléculas chamadas purinas. Vou colocar as moléculas de cafeína e purina lado a lado para fazermos uma comparação aqui nós temos a molécula de cafeína e aqui a molécula de purina. As purinas são bases nitrogenadas e uma base nitrogenada é formada por um anel heterocíclico de átomos de carbono e nitrogênio. Temos átomos de carbono e nitrogênio. No caso das purinas, ocorre uma fusão do anel imidazol com o anel pirimidina. Nós temos aqui o anel pirimidina e aqui um anel imidazol. As purinas se encontram em todos os seres vivos como por exemplo a denina e a guanina elas se encontram nos DNA. As purinas seguem a seguinte numeração. Número 1 começando aqui pelo nitrogênio depois 2 3 4 5 6 e depois vamos para cá para esse outro anel 7 8 9 a cafeína ela segue a mesma numeração das purinas. Então na cafeína nós temos a mesma numeração número 1 2 3 4 5 6 e depois para o outro anel 7 8 e 9 vou agora retirar essa molécula aqui de purina para não fazer muita confusão deixar só de cafeína agora o nome da molécula de cafeína nome oficial nome IUPAC o nome dessa molécula é 1 3 7 trimetil 1 H purina 2 6 abre parentes 3 H 7 H fecha diona porque trimetil nós temos três grupamentos metila na posição 1 3 e 7 aquela numeração dada anteriormente baseada nas purinas então na posição 1 3 e 7 nós temos grupamentos metila grupamentos metila na posição 1 aqui é o grupamento metila na posição 3 aqui grupamento metila e na posição 7 aqui outro grupamento metila e diona diona porque nós temos dois grupos carbonila dois grupos carbonila nas posições 2 e 6 2 e 6 quais são a posição 2 e 6 essa posição 2 nós temos aqui carbonila aqui e a posição 6 que é essa outra posição aqui uma outra carbonila ok então este é o nome dado pelo IUPAC espero que tenham entendido ou compreendido um pouco dessa majestosa molécula a molécula de cafeína e até a próxima ok 3 e 6 oportunidade e 2 2 2 2 2 2 2 2 2